Eu sinto que essa porra me fudeu durante um tempo, porque eu fiquei sendo muito elogiado na infância. Você é muito inteligente, tá? Não sei o quê. E aí eu fiquei muito acreditando nisso e eu não testava coisas novas, porque eu não queria na minha cabeça, né? Depois me estudando, é o ego, né? Você não quer parecer burro. Porque você acredita ser inteligente. Diferente de você, eu acreditava ser inteligente. Olha que curioso isso que a gente chegou, né? E aí eu ficava, pô, eu sou inteligente, então eu tentava uma coisa que eu não ia bem, então comecei a aprender um instrumento novo e eu já não ia bem. Não, isso aqui não é pra mim. Vou pra guitarra mesmo, entendeu? Muito curioso isso. O meu caso foi o contrário. Eu tenho até uma tatuagem meio assustadora aqui no braço, que as pessoas que não entendem o significado... Essa aqui quer dizer vingança. Vender tá em italiano. Pouca gente sabe o significado da palavra vingança, mas é basicamente vir fazer. Ah! Caralho! Não é necessariamente vou matar alguém, não tem nada disso. E a semântica que a gente gera nessa palavra vingança. Só que quando a gente fala da vingança em si, a vingança sempre foi meu combustível. Exatamente porque eu nunca me achei inteligente, porque nunca ninguém ficou me elogiando. Muito pelo contrário. As pessoas falam, não, mas você não vai conseguir porque tal coisa. Por exemplo, eu fui no esporte e virei atleta profissional porque desde criança eu tinha vários problemas de saúde. E as pessoas falam, não, não vai dar pra você ser atleta profissional, cara. Você tem bronquite, você tem um monte de coisa. Eu nasci prematuro. Nasci, tipo, quase que eu não nasci. Então, essas provocações foram o meu combustível. E tudo que eu fiz na minha vida até então, eu descobri que foi por causa de vingança. Tudo que eu conquistei foi porque alguém duvidou de alguma coisa que eu era capaz. É um puta motivador, né, cara? Talvez se todo mundo tivesse me elogiado, ninguém tivesse duvidado, não teria chegado onde eu cheguei. No final é isso. Ainda não cheguei onde eu quero chegar, mas eu também ouvia muito você começa as coisas e não termina. E realmente eu fazia isso. Aí eu falei, ah, é, vamos ver então. E aí eu consegui dar um passo a mais. Você vê, a crítica te fez mais evoluir do que provavelmente os elogios, né? É. Só que como é que você continua recebendo esse motivador? Porque chega uma hora que as críticas foram diminuindo pra mim. Eu queria ser mais criticada. É, esse é um, é algo muito complexo que eu estou vivendo nesse momento, né? Porque hoje você é o cara que vendeu uma empresa de 100 milhões, não sei o que. É, é muito curioso. Essa pergunta, eu estou fazendo reflexões nesse exato momento, nessa exata semana, né? Eu lembro que, olha que coisa maluca, né? Em 2017, quando eu tinha fundado a LinkAPI, em uma das primeiras reuniões, eu falei brincando pros acionistas e pros conselheiros que a LinkAPI tinha potencial de valer mais de 100 milhões em 3 anos. Eu falei brincando. Não era uma meta. E esses caras todos riram da minha cara. E eu fiz um post no Facebook. Quem que eram os caras? Desculpa, eu não peguei. Eram os investidores iniciais dessa empresa. E aí, a gente fez uma reunião. Assim, a empresa, sei lá, tinha 2, 3 meses. Mas sabe o que eu falei brincando? Ó, o potencial da empresa é tal. E os caras riram da minha cara. Nesse mesmo dia, eu fiz um post que está até hoje lá no meu Facebook, falando, estão duvidando de mim e vão engolir a seco isso aí. Basicamente, uma mensagem, um textão. Só que eu joguei pro alto. Eu não tinha feito meta. Consequência, final de 2020, eu vendi a LinkAPI por mais de 100 milhões. Cara, eu tenho absoluta certeza que se eles não tivessem duvidado de mim, eu não teria vendido a empresa por mais de 100 milhões. Então, olha o quanto que uma crítica ou alguém rir da sua cara ou alguém duvidar do seu potencial... Essa é a melhor coisa, cara. Moral da história. Vendi. Logo depois, fiquei um tempo na empresa que me adquiriu. Fiquei como diretor de tecnologia. Essa empresa fez o IPO. Inclusive, hoje, ela está listada em Nasdaq. E fundei uma outra empresa de educação. E fiquei, cara, com um problema gigante. Porque todos os investidores que eu falava, os caras falavam, cara, animal, a sua ideia, perfeito, vai dar certo e tal. E todo o primeiro mês foi assim. Ninguém duvidou. Ninguém duvidou. Foi impressionante. Até que, pessoas que estavam na fundação da empresa há duas semanas atrás falaram, putz, eu vou seguir outra coisa da minha vida. Eu acho que eles nem duvidam que vão dar certo. Mas eu criei a narrativa pra mim mesmo que eles estão duvidando. Então, foi o melhor combustível que eu poderia. Foi um presente pra mim. E aí, dessas duas semanas pra cá, a empresa já cresceu absurdamente. Então, eu descobri que, pra mim, é muito importante. E, infelizmente, eu preciso dessa motivação externa. Eu preciso de alguém me provocando. Eu preciso de alguém falando que eu não vou conseguir. Queria que não fosse assim. Mas quando eu olho meu histórico, enfim, meu presente, eu vejo que isso foi o grande diferencial pra eu chegar onde eu cheguei. É curioso. Cara, é curioso porque eu tô me sentindo estagnado porque eu não fico motivado como eu tinha antes as críticas das pessoas. Só que hoje é muito elogio. É tipo, eu falo assim, ó, tem esse projeto aqui. Vai pra cima, tá, não sei o que. Eu falo, pô, cara... Fala que vai dar reado, né? Total. Então, é... Enfim, eu, assim, acho que o único ponto que eu tenho que tomar muito cuidado e que eu falo nas minhas terapias e tudo mais é que isso não torne uma infelicidade ou virar obcecado pela vingança. É, porque pode acontecer, né? É, pode acontecer. Mas pra mim a vingança, sempre a melhor vingança foi o sucesso. A ponto de eu ficar insuportável que as pessoas que duvidaram de mim, a informação vai chegar nelas e não vai ser através de mim. Então, pra mim sempre foi o melhor combustível do universo, cara. Assim, quer me dar um presente é falar que algo que eu tô fazendo vai dar errado. Só que, te ouvindo falar, eu vejo também que você tem uma uma vontade por criar coisas e projetos, sabe? Essa vontade de criar coisas, assim, ver elas se transformando e tudo mais, certo? Certo. Acho que quase todo empreendedor tem isso, assim, de querer exercer um... É quase a arte do empreendedor, né? Criar algo do zero. Criar algo que vem de uma ideia e você tem que validar e você desenvolve um produto aí você escala ele pra vários clientes e tudo mais. É onde o artista empreendedor se diverte, de fato. E quando você cria algo, cara, eu acho que a parte mais legal é que realmente é comparado com uma arte que você coloca o seu íntimo lá dentro. Tem a ver com o momento de vida que você tá vivendo. Não se torna apenas um business. No final, é quase que um filho que você tá criando ali. Eu lembro exatamente quando eu criei minha última empresa na LinkAPI. Primeiro ano a gente chegou a mais de cinco países, a gente foi crescendo, aí passamos de 200 clientes, aí passamos de 15 países. E aí você começa a olhar pra trás e fica orgulhoso que aquilo era uma ideia completamente maluca, que todo mundo tava duvidando. Você escalou ela. Então, esse processo de criação, eu tenho certeza que é algo que todo empreendedor nato gosta, cara. Não tem como fugir. E o empreendedor, ele tem um problema que ele fica no tédio muito rápido. Verdade. Muito rápido. Então, quando a empresa começou a crescer muito, eu comecei a ficar no tédio. Você começa a buscar coisa pra fazer. E é péssimo, mas todo empreendedor que eu conheço tem esse problema. Dificilmente, um empreendedor não fica no tédio repetindo as mesmas coisas durante um longo período de tempo. Então, eu gosto sempre de estar exercitando esse lado mais de criação porque eu acho que isso me mantém vivo. Eu acho que transformar, como eu disse, uma ideia, um pensamento em algo tangível e valioso, putz, isso não tem preço, cara. Você quer algo mais realizador pra sua inteligência? Acho que não existe. Total, cara. é como se fosse uma prova social pra você mesmo de que você pode ter ideias e pode escalar essas ideias. É isso, é isso. Eu sinto muito essa vontade de criar coisas e eu tenho que tomar cuidado, não sei se você passa por isso, mas de que, por exemplo, eu fiz meu primeiro canal no YouTube lá e ele deu certo. Aí eu quis criar outro, aí deu mais certo ainda. Aí eu tô no meio de um projeto, só que eu já fiquei não quero mais, já pivoto pra outra coisa. Isso é, você lida com essas coisas de trocar projetos ou você é mais na parte interna da empresa que você muda mesmo? Muito boa essa pergunta. Eu tinha esse problema, eu queria fazer de tudo ao mesmo tempo e comecei a perceber que eu não conseguia dar o meu máximo se eu fizesse tudo em paralelo ao mesmo tempo. Então eu vou dar um exemplo clássico aqui. Em 2016, em 2015 eu morei um tempo nos Estados Unidos e quando eu tava diretor de tecnologia e sócio de uma empresa grande aqui de São Paulo e lá eu acabei também me virando diretor de inovação. Quando eu voltei, a gente montou uma espécie de fábrica de startups, a gente chama isso tecnicamente de Venture Builder, que é o melhor dos mundos pra quem quer criar, né? Você sai criando várias startups ao mesmo tempo, um paralelo, você tem investimento ali pra colocar em cada startup e enfim. Então eu era um CEO de quatro startups ao mesmo tempo que a gente criou nesse mesmo ano. E eu comecei a perceber que não tava mais funcional, porque eu comecei a perceber que fazia muito mais sentido eu me dedicar e aí olha a lógica, essa mesma lógica eu uso pra formar pessoas. Tem muita gente que quando um gestor vai formar pessoas ele fala eu vou pegar o mais fraco pra equalizar, né? Então esse cara tá tendo dificuldade eu vou focar nele. E eu sempre gostei de usar a lógica inversa, quem tá se dando muito bem eu vou focar, porque aí eu vou fazer esse cara voar. E a empresa aconteceu exatamente isso, eu tinha quatro startups, eu era CEO compartilhado e aí eu vi que a Link API tava despontando, era o cavalo que corria muito rápido. Eu falei eu não posso mais compartilhar minha energia com cavalos que não tem o mesmo potencial. E aí quando eu foquei na Link API ela explodiu. E aí foi o meu primeiro a primeira vez que eu percebi que realmente ser tão multitarefa não é tão funcional quanto eu imaginava que era. E aí desde então eu tenho coisas paralelas que incentivam minha criatividade, mas eu sempre tenho um core, né? Que é o foco que eu tenho no meu dia a dia. Então hoje o meu foco é a minha empresa atual que é a Cadabra. Mas paralelo a isso eu sou conselheiro de três empresas, sou advisor e investidor de oito startups. Então assim, mais 80% do meu tempo no mínimo tá alocado na Cadabra. Então é assim que eu consigo me manter nessa criatividade paralela, mas ao mesmo tempo com uma responsabilidade no meu core. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal. Beleza? Valeu, até a próxima e tchau!